Dash Skins! O primeiro e único mercado de Skins do Brasil! Anuncie suas Skins pelo preço que deseja vendê-la e receba seu dinheiro de forma segura! Você também pode comprar Skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no link da descrição e confira você mesmo! Tem aqui ó nas escadas! Será que conseguiu fazer assim? Olha lá! Deu certo! Toma! Nossa! Glimpa! Glimpa! Gato! Que deu, né? Será que eu quebro? Quebra? Só que não conta pra minha mãe não, tá? Nossa! Não quebrou! Você tá me escutando, meu bom? Tô escutando, tô escutando! Beleza! Como que é seu passaporte, querido? Ah, não faço ideia de qual que é o meu passaporte! É, você vai estar mentalizando o F11 então, tá bom? Certo! Ah! F11 Eu uso o chinelo porque daí eu já lavo o chinelo junto! Eu já tomei banho de tênis uma vez, aí eu aproveitei e já deixei o tênis molhar, né? De tênis e meia, aí fui tomando banho, mas eu tava pelado, só de tênis e meia, aí eu tirei o pé do tênis e eu ia pisando e ia saindo um caldo marrom. Quer jantar, jumbi? Depois coloquei pra secar e secou normal. Pula! Pula! Você é fascista? Sim! Agora sim, né? Agora tipo, à medida que você vai aparecendo, as pessoas podem tirar foto de você, sua face vai aparecer pra todo lugar no mundo agora. Mas eu não era fascista não, eu era que nem o menino falou, o streamer de uma foto só, mas agora eu sou. Quer outra? Me dá essa arma aqui, deixa que o pai joga com ela. Olha um cone aí, é o Fer. Tchau, Fer. Tchum, 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 tchum. Achei legal o beat do Farpas. Não, não, ele fez isso com os meninos. Ele falou, tem um vídeo que ele vai jogando um monte de cone pro chão. Não é farpa não, eu tenho o maior respeito pelo Fer. Esse cone é maior, né? Esse aqui é o Boltz. Olha o tamanho, né? Aconteceu uma coisa, eu tive um amigo que era bonito igual o FNX. Aí tipo, o que que acontecia? As meninas vinham falar comigo. Eu saí com um amigo uma vez, né? As meninas vinham falar comigo. Aí eu, tipo, nossa. Fala, Caetinha. Fala, lindinha. O que que você quer? Falava assim, né? Bem assim de mansinho, né? Fala, lindinha. Aí ela falava assim, qual é o nome do seu amigo? Fica ali embaixo, verdinho. O viadinho. Olha a parede aí, ó. E atira pra você ver como que é o spray do M4. Atira aí agora. Tá vendo? A beira sobe, você tem que ir arrastando o mouse um pouquinho pra baixo. Não muito. Só um pouquinho. Tempo. Eco, 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 eco. Eco, eco. Ah, eu comprei. Joga, joga a arma no chão aqui então. Daí todo mundo me fazia. É, é. É, porque é eco, né? Deixa as armas aí. É, deixa aí. Sim, sim. É melhor. Boa, boa, boa. Não tem como. Até... até Jesus que foi Deus, né? Jesus foi Deus, né? Jesus foi Deus? Jesus foi Deus, chat? Sim. Sim, né? Então... até Jesus que foi Deus... Ele só cuidou de... dos discípulos. Eu acho que era trinta. Eu quero juntar um monte de clipe meu jogando bem e fazer um vídeo desse aqui com uma música assim, eletrizante, tipo, como se tivesse energia. Um monte de energia passando e eu matando todo mundo assim. Aí ele joga um flash assim, ó. Cadê esse menino? E aí? 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 Eu descolori e aqui eu pintei. Ficou dessa cor quando eu acabei de pintar e agora tá ficando laranja. O que que tá acontecendo? Eu devia ter ido no cabeleireiro, né? Eu devia ter ido no cabeleireiro e quis pintar em casa com a minha irmã. Ficou esse negócio aí. A culpa é da minha irmã. Esse é o japonês dançando? Esse japonês deve ser o maior garanhão, né? Não dá pra negar, tipo, eu sou homem, mas assim, não dá pra negar o quanto ele é charmoso, né? Assim? Não. Cadê? Aquela ali não era a bomba não, né? Ah! Foi defusar o ferro ali. Será que vem? Vem Brasil! Pode vir! Pode vir! Chupa, Brasil! Chupa! É como que usa vírgula. Eu falei, ah, eu sei. Você vai... Tipo, você escreve todo o seu livro. Você escreve todo o seu livro primeiro. Vai só escrevendo, sem pontuação nenhuma. Escreve, 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 escreve. Vamos por um livro de 400 páginas. Depois que você terminar, você vai lá na primeira página e vem lendo. Vai lendo... Vai lendo... Quando acabar o seu ar, você vai lendo em voz alta. Quando acabar o ar do seu pulmão, né? É hora de pôr vírgula, porque você tem que respirar. Aí você lembra a pessoa que tá lendo um livro de que ela tem que respirar. Aí você, então... A pessoa vai lendo, 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 acaba o ar, põe a vírgula. Aí a pessoa respira... E continua lendo, 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 lendo. Desconto. 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 Moleque, a palavra do sucesso é desconto, né? Consegue um desconto, tá tudo bem. Desconto. Aí eu chego lá e falo, pô, queria um desconto aí no... O carioca ele fala errado, né? Bela narração. Ah, tipo, eu tô igual o Gal, né? Não narra, não faz nada durante o jogo. E, tipo... E é assim. Se for pra narrar, aí tem que assistir o Bida, né? O Bida que é o narrador bom, né? Lógico, meu time é ruim. Meu time é ruim. Meu time é ruim. Sim. Cadê a bomba? Eu não sou da polícia? Ah, eu fiquei digitando e confundi tudo, pô. Não vou falar nada não, pô. Cadê? Ah, foi mal. Ah, velho. Ah, não. Ó. Eu esqueci que eu sou... É que eu fico conversando, mas eu vou ganhar aí, ó. Ó, aí ele fala assim, atualmente ela trabalha com o presidente Bolsonaro. Ela é bonita, ó. Tem um sorrisão grande, né? Olha o tamanho desse sorriso. Ela está apaixonada em você, certo? Se puder mostrar na live se aceita ou não ela, tá aí uma foto dela com o presidente. É bonita. Secretária do Bolsonaro, que joga a CS Stardew Valley. Tá certo. dia. Vai embora? Aaaaaaaah! Aaaaaaaah! Aaaaaah! Me dá pra Dirro! Aaaaah! Aaaaaah! 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 do caramba, vou ganhar, prata não acerta na smoke, ganhei, é pra pousar aqui, 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 é pra pousar o cara aí, ah meu deus do céu, vocês não olham as costas, o cara matou dois na faca, o cara tava ali conversando na orelha do jogador do meu time, eu achei engraçado, a Letty não quer jogar o Valorant, achei engraçado, a Letty não quer jogar o Valorant, se acha às vezes assim, tipo, nossa, é um jogo assim coloridinho, as meninas vão querer jogar o Valorant, mas engraçado, quem acabou jogando e tá viciado é o Gal, eu acho que a Letty é o homem da relação, e o Gal é a menininha da, dessa, meu Deus, ah, pelo amor de Deus, Deus, pelo amor de Deus, quem que foi que mandou isso aí? Ah, pelo amor de Deus, pô, para com isso daí... Vamos rodar a roleta pro FNX, né, ele é bonito, ele tem o olho da Isis Valverde, um olho puxado, né, ele é o japonês mais bonito do CSGO, mas o FNX não fica dando sem camisa não, porque, tipo, atrapalha as pessoas, entendeu, aqui tem namorado, as namoradas ficam olhando pra você, seu músculo explodindo na cara da gente, assim, ela é boa, tem umas facas que, tipo, você fica legal, você fica apertando o app, ela fica girando, aí o seu jogo muda, você fica mais, não posso dizer, mais inspirado, eu vou sair aqui e reentrar, calma aí um segundo. Ficar mais serelepe, né, com a faca girandinho, eu já vi um menino girando a faca, ó, é legal mesmo, mas parece que custa uns R$16.000, né, é um negócio muito caro o mercado. Tem uma baratinha, acho que é R$400, é barata, tem cara que é a Spector Neal, que é a que não é manchada, mas aí compra uma manchada. Mas eu acho que se eu, porque, tipo, minha mãe que me ajuda a cuidar do dinheiro e um amigo meu, né, de confiança, né, acho que se eu falar que eu vou comprar uma faca baratinha de R$400, minha mãe, eu acho que ela me bate. Ó, que pergunta difícil, né, a Resilência é você ficar levando o soco na cara e nunca desistir, você levanta e fala hoje, hoje eu vou levar 5 socos na cara só, aí vai lá, você leva 10. No outro dia você fala, não, ontem eu levei 10, 10 hoje eu não levo, aí você leva 20. Aí depois você fala, agora eu não levo mais. Aí você leva 30, o Lula é comunista, e vai levando o soco na sua cara todo dia, todo dia, mas chega uma hora, meu amigo, que o soco já não dói mais no seu rosto, você já tá tudo banguela, os dentes já não caem mais, entendeu? Você fica tipo com o rosto do Gal, você fica meio amassado da cara, mas o que acontece? Você cresce contra as batalhas e derrubos gigantes. Se hoje eu tô com 1.600 pessoas, começando uma live com 1.600 pessoas, é porque o Gal começou com 30, 30 pessoas, e eu era uma delas, pô. E então você vê se eu tenho alguma... Se eu sou bom de algum jeito é porque o Gal começou com um pouco pessoa. Eu sou bom de alguma coisa, ontem eu fiquei à noite, eu fiquei assistindo a live do Boltz. Nossa, mas que live gostosa de ver. Ele é muito engraçado o Boltz, e outra coisa, ele joga demais, pô. Ele mata todo mundo, nossa, ele joga muito, ele joga muito aquele menino, pelo amor de Deus. Ele pega essa arma aqui, ó, e ele faz... Aí aparece o Tony... Mata 5, 7, 8... E eu encaixo meus traços nesses altos e baixos, se viver não é fácil, eu tento fazer melhor. Fortaleço meus laços, devo dar mais abraços, ser menos vazio, reconhecer meu pior. Não sinta dó, só somos pó, esse defeito é dominó. Conte as peças da sua vida e veja se eu lutar só.